Opa, tudo bem? Você é programador, está desenvolvendo software aí, você precisa conhecer o assunto, você precisa entender de segurança. Segurança é uma preocupação de todo mundo que está construindo software, especialmente dos programadores, tem que entender muito de segurança. Uma parte desse tema, um assunto dentro disso aí são firewalls. Ah, firewall é coisa do pessoal de rede lá, de infraestrutura, eu não tenho nada a ver com isso. Não, calma, calma. É muito importante entender esse assunto, é muito importante entender os fundamentos, entender o que sua aplicação pode ou não fazer, e especialmente um tipo de firewall, que é o que a gente vai mostrar aqui, que eu vou te mostrar como configurar nesse vídeo, vou te explicar como funciona, que é o firewall de aplicação. Muitas vezes é muito útil que o programador entenda o que o firewall de aplicação faz, como ele funciona. Pode ser útil se você trabalha numa empresa pequena, e muitas vezes a gente tem lidado aqui com situações em que o programador é que tem que cuidar de tudo, pode ser útil. Mas mesmo que você trabalhe numa empresa estruturada, que tenha gente para cuidar dessas coisas para você, é muito importante você entender o que ele é, como configura, o que ele faz, até para você entender o que pode ou não pode na sua própria aplicação. Então vamos lá. Primeiro eu vou dividir a tela aqui. Vou dividir a tela em duas partes para a gente começar a entender o conceito básico. Então uma aplicação web é uma aplicação que vai expor parte do seu conteúdo interno, parte daquilo que está dentro da sua rede, para o mundo. E aí eu coloquei termos bem genéricos aqui, está a sua rede e o mundo, porque isso aqui pode se apresentar de diversos cenários diferentes. Por exemplo, sua rede pode ser de fato a rede interna da sua empresa. Você pode ter uma aplicação web rodando num servidor on-premise dentro da sua rede e que você quer expor para o mundo. Sua rede pode ser um espaço num colocation. Sua rede pode ser uma VPC. Sua rede pode ser uma VPC que você se conectou via VPN. Não importa a topologia aqui, se é tudo privado, se é tudo seu, é a sua rede. É você que administra. E o mundo? O mundo geralmente, quando a gente está falando de aplicação web, a gente está falando da internet. Mas nem sempre, por exemplo, você pode cuidar de uma rede e dentro dela expor uma aplicação para um parceiro de negócios com o qual você fechou um link dedicado. Ou você fechou uma VPN ou alguma coisa assim. E esse seu parceiro de negócios está lá, na rede dele, que não é você que administra e que você acha que é seguro. Claro, você acredita no seu parceiro, mas se o pessoal do lado de lá tiver alguém mal intencionado ou alguém que cometeu um erro, você não quer que os seus dados aqui sejam comprometidos porque outra empresa que outra pessoa está administrando cometeu um erro ou porque tem alguém mal intencionado lá dentro. Então, sempre que você tem esse cenário, aqui está o seu mundo, a sua rede, o lugar que você administra. Você tem dados aqui e você quer expor esses dados para um lugar em que tecnicamente não é confiável. Entenda, pode ser um parceiro de negócios. Você sabe que ele é confiável, mas tecnicamente não é. Você vai construir aqui uma aplicação. O sentido de uma aplicação é justamente fazer isso. Criar regras de negócio para dizer quem pode acessar o quê, quando, que operações podem ser feitas. Então, a topologia básica de uma aplicação é eu tenho recursos internos, eu tenho um banco de dados e eu construo uma aplicação para que pessoas de fora possam acessar o meu banco de dados e os meus recursos internos, mas não acessar diretamente. acessar através de uma aplicação que vai permitir, por exemplo, com que cada usuário só possa ver os seus agendamentos no sistema de agendamento e não possa ver os dos outros. Mas o usuário administrador possa ver o de todo mundo. Para garantir, por exemplo, que num sistema de e-commerce o usuário possa cancelar pedidos, mas ele não possa fazer isso se o pedido já tiver sido entregue. Então, o usuário tem acesso aos dados, mas somente através da aplicação. Pensando bem em tudo que você faz na web, você está fazendo isso aqui. Você está protegendo dados internos através de suas regras. E como é que você expõe a sua aplicação para o mundo? Através de um servidor web. Então, se você está trabalhando com C Sharp aqui, provavelmente você vai ter um IS do lado de cá. Se você está trabalhando com PHP, provavelmente você vai ter um Apache desse lado. Está trabalhando com Node. Você pode ter um servidor Node aqui, ou você pode ter um Apache ou um Nginx fazendo proxy reverso para a sua aplicação Node aqui desse lado. Então, o seu web server vai falar com a sua aplicação. Aqui pode ser uma execução direta. A aplicação pode ser um processo que o web server levanta. Pode ser um socket. Você pode estar trabalhando com FCGI, por exemplo, WSGI. Ou pode ser um proxy reverso aqui. O seu servidor web pode estar acessando a sua aplicação que está com uma porta HTTP aberta lá. É muito comum o pessoal de Node fazer isso. Tanto faz. A topologia é a mesma. Não importa aqui. Então, os conceitos que a gente vai ver aqui vão funcionar. Se você estiver trabalhando com .NET, com Node, com PHP, com Python, dá na mesma. Não importa qual é o seu web server aqui. O web server tem que estar aberto para o mundo exterior. Então, se o mundo exterior é a internet, você tem que ter um endereço na internet, você tem que ter o seu servidor com uma porta aberta para as pessoas acessarem. E aí, os seus usuários vão poder acessar ali sua aplicação. E ao mesmo tempo em que você abriu para os usuários, você também abriu para os agressores. Porque você não sabe quem é quem. Então, isso é inevitável. Abriu para o usuário, abriu para o agressor. O agressor vai tentar, de alguma maneira, burlar as regras da sua aplicação para obter acesso aos dados. E tem duas maneiras de fazer isso. Uma dessas maneiras... É claro, tem várias maneiras aqui dentro. Tem muita criatividade que um agressor pode ter. Um jeito de ele conseguir acesso aos dados é explorar uma falha de lógica da sua aplicação. Um outro jeito de ele conseguir acesso aos dados é explorar uma falha técnica ou do servidor web ou da aplicação para ele conseguir acesso a um shell aqui. Para ele poder executar outras coisas que não sejam a sua aplicação. Então, tem várias maneiras de fazer isso. Tem, inclusive, ataques que o agressor vai fazer ao seu web server aqui, tentando usar o seu web server como um vetor de ataque para atacar o usuário legítimo lá na outra ponta. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de cross-site scripting, ele não está executando nada malicioso, de fato, no seu servidor. Ele está só publicando conteúdo malicioso para poder executar algo malicioso, de fato, lá na máquina do outro usuário. Tanto faz. Todos esses ataques podem ser classificados em duas grandes classificações. Ataques de rede e ataques de aplicação. Então, ataques de rede são, por exemplo, ele construir um pacote TCP que ele sabe que determinados servidores web não vão conseguir ler esse pacote. Isso vai causar uma falha lá que vai escrever dados numa área de memória que devia estar protegida. E, com isso, ele consegue escrever dados num lugar em que esse código vai ser depois executado. Aí, conseguir acesso ao servidor web ali, fazendo com que código arbitrário, binário, seja executado lá no servidor web, por exemplo. Ataques de rede vão envolver construir pacotes que vão fazer o seu servidor negar serviço, esse tipo de coisa. que vão fazer o seu servidor pensar que ele é outro usuário e confundir ali as sessões de usuário. E ataques de aplicação são ataques que vão tentar burlar a lógica da sua aplicação. Então, aí, são ataques como, por exemplo, ataques de cross-site scripting, de injection, SQL injection, script injection, e ataques da própria lógica da aplicação. Tentar trocar com a string para acessar um dado que ele não deveria, esse tipo de coisa. São ataques que são feitos para a aplicação. Então, para ataques de rede, a gente vai usar um tipo específico de firewall. Um firewall que não vai deixar os pacotes de rede que não cumprirem suas regras nem chegarem no web server. Então, a gente vai usar um firewall de rede. O firewall de rede vai rodar antes do servidor web e ele vai filtrar os pacotes de rede. Então, ele roda numa camada TCP que está muito longe, se você parar para pensar, da sua aplicação. Ele está rodando em algo que é muito mais de máquina. Está em um nível muito mais baixo do que o nível da aplicação. E aí, a gente não vai falar nesse vídeo sobre firewalls de rede. Não que ele não seja um assunto interessante, que você, programador, não deva estudá-lo, não possa estudá-lo. Mas ele não é o assunto mais urgente se você é programador. Tem muita gente boa trabalhando nisso hoje. Tem bons padrões já feitos aí. E, de verdade, para a sua aplicação, você precisa conhecer pouco sobre isso. Para o trabalho do programador, você realmente precisa conhecer pouco sobre isso. exceto naqueles casos em que você é o programador e também cuida da infraestrutura. Aí, você precisa estudar. Não tem jeito. Agora, um firewall de rede, ele vai bloquear os ataques de rede. Um firewall de rede não tem como bloquear os ataques de aplicação. Porque uma requisição que traz um ataque de aplicação, ela é uma requisição que tem pacotes TCP válidos. Vai chegar lá no web server como uma requisição comum. e ela vai explorar falhas de lógica da aplicação, não falhas da infraestrutura. Então, não tem como o firewall de rede filtrar ataques à aplicação. Então, a gente precisa ter um outro tipo de firewall que pode nos ajudar a filtrar esse tipo de ataque, os ataques à aplicação. Se você parar para pensar bem no conceito do firewall de aplicação, você vai entender que, no mundo ideal, ele é desnecessário. Se você construir a sua aplicação de maneira completamente segura, em que não haja a possibilidade de um usuário executar coisas que ele não deveria, acessar coisas que ele não deveria, se você escrever um algoritmo perfeito, o firewall de aplicação, ele é desnecessário. Acontece que nós, programadores, não somos perfeitos. Infelizmente. Bem que eu gostaria de ser. Então, o firewall de aplicação vai bloquear uma série de tentativas de ataque comuns ali que vai impedir muitos agressores de sequer testar se a sua aplicação é ou não vulnerável a determinados ataques. E aí tem duas maneiras de você colocar um firewall de aplicação na sua infraestrutura. O firewall de aplicação pode ser executado pelo web server. É desse jeito aqui. Então, os pacotes de rede vão chegar no seu firewall de rede, vão bater no seu web server como requisições HTTP, e o web server vai passar essas aplicações pelo WAF, pelo firewall de aplicação, antes de enviá-las para a sua aplicação de fato. Esse é o jeito que eu vou mostrar o setup aqui, inclusive, porque a gente vai usar um firewall de aplicação open source, que é o mod security. E ele funciona dessa maneira aqui. Ele é executado pelo seu web server. Ele roda dentro do web server. Uma outra maneira, se, por exemplo, eu estou comprando um produto comercial que é um firewall de aplicação que pode ser colocado na frente de qualquer web server. Então, por exemplo, o WAF da Amazon. Ele funciona assim. Então, a arquitetura vai ficar um pouco diferente, vai ficar dessa maneira. O firewall de aplicação está na frente do web server. O firewall de aplicação, inclusive, se você estiver trabalhando, por exemplo, com a Amazon, ele vai rodar numa estrutura separada. Ele não roda no mesmo servidor que está rodando o seu web server. Essa arquitetura aqui, ela te permite ter o firewall isolado do web server. Então, ele te permite colocar um firewall padrão, pronto, de mercado, na frente de qualquer aplicação web. Note que ela tem essa flexibilidade de você poder comprar o firewall pronto e pôr para rodar. Mas, em termos de segurança, ela não é mais segura. Você pode falar, não, é melhor proteger antes do que depois. Não. Por quê? Todas as requisições que são ataques de aplicação vão passar pelo seu web server e vão chegar na sua aplicação. E é lá que o problema acontece. É lá que esse ataque vai, de fato, executar alguma coisa. Então, ter a arquitetura dessa maneira ou dessa, tanto faz, sabe? Está ao mesmo nível de segurança, vai te proteger do mesmo jeito você ter a aplicação montada assim ou assim. Essa ordem aqui importa pouco para o nível de segurança. Como você vai escolher entre uma ou outra, qual é o produto que você vai usar. O que você vai usar é um módulo do Apache, como é o caso do ModSecurity que a gente vai mostrar daqui a pouco aqui. Então, você vai ter que trabalhar dessa maneira aqui. O web server que chama o seu WAF. Se o seu WAF é um web server pronto, externo, um produto de um terceiro, então, você vai ter que trabalhar dessa outra maneira. A escolha é meramente por qual é a arquitetura do terceiro que montou o produto para você. Legal? Bom, então, o que o firewall de aplicação vai fazer? ele vai bloquear requisições que têm dados suspeitos, que representam um comportamento suspeito. Uma query string suspeita, um cookie suspeito, um conteúdo de post suspeito, uma URL suspeita, alguma coisa assim, ele vai bloquear. Com isso, ele bloqueia uma série de ataques comuns. Tem algo muito importante antes da gente partir para a prática que eu preciso te falar a respeito disso aqui. quando você vai no banco, você chega lá e tem uma porta giratória. A gente odeia essas portas giratórias. Eu, particularmente, não gosto nem um pouquinho disso aqui. É uma porta que tem um detector de metais. A ideia é evitar que alguém consiga entrar armado no banco. Depois que você entra no banco, lá dentro tem um segurança. O segurança geralmente trabalha com colete à prova de balas e trabalha armado. Então, se alguém conseguir entrar armado no banco, o segurança tem que estar de colete à prova de balas. E ele tem que estar armado. Não dá para ele trabalhar só com o cacetete ali, porque ele tem que poder responder à ameaça de alguém armado que entrou no banco. O que não pode acontecer de o segurança olhar para a porta giratória e falar bom, tem detector de metais, ninguém vai entrar armado aqui. Eu fico carregando esse negócio, é tudo pesado, colete, a arma. Eu vou deixar essas coisas no armário e vou trabalhar de camiseta. É claro que isso seria ridículo. Não pode, não pode, porque se alguém conseguir passar pela porta, se alguém arrebentar o vidro e entrar no banco ali, o segurança está armado. Ele está ali preparado para responder à ameaça. Ele está de colete que vai protegê-lo de uma boa parte das situações perigosas. Agora, também não pode acontecer o contrário. Imagina que você é o técnico dando manutenção na porta que essa porta aqui não está funcionando, tem uma peça aqui, um componente que tem que trocar e é muito complicado. Mas eu vou deixar ela aberta, porque se alguém entrar armado aqui, não tem problema, porque lá dentro o segurança está armado e ele está de colete. Então, deixa o pessoal entrar. É óbvio que não. É óbvio que isso também é um problema de segurança. Então, o técnico que dá manutenção na porta não confia no segurança. Não quer dizer que ele não confia, que ele não acha que o segurança é um cara legal, um cara honesto, um cara confiável. Não é isso que eu estou dizendo. Mas ele não acha que o segurança vai responder a todas as ameaças. Não acha que o segurança é um super-herói ou alguma coisa assim. Então, o trabalho dele é não confiar no segurança e fazer a porta funcionar. E vice-versa. O segurança não confia na porta, não acha que a porta vai resolver todos os problemas. Ele não acha que a porta é a solução de tudo e que ela vai funcionar. A mesma coisa acontece aqui. Quem está configurando o AF não pode confiar na aplicação. e quem está construindo a aplicação não pode contar com o AF. Então, quando você está construindo a sua aplicação web, você tem que construí-la segura. Você tem que estudar as regras do OWASP. Você tem que ter esse conhecimento. Você tem que fazer teste da sua aplicação. Você tem que garantir que ela é segura. Você não pode pensar mas tem o AF na frente. Qualquer coisa o AF vai parar os ataques. Não, o AF não vai parar os ataques. Boa parte dos ataques inclusive o AF não para. Porque eles envolvem a lógica da sua própria aplicação. Então, não tem como alguém que está configurando o firewall saber que regra colocar lá que vai bloquear determinados tipos de ataques que tem que ser na aplicação. Não tem jeito. Ao mesmo tempo, se você está configurando o AF você não deve confiar na aplicação. Não, mas os meus programadores são legais. eles fizeram um negócio super seguro. Não precisa ter tanta restrição aqui e tal. Não confia na aplicação na hora que você está construindo o firewall. Porque seus programadores não são perfeitos. Porque esse negócio de ataque envolve muita criatividade. O agressor tem todo o tempo do mundo para inventar ataques. E seu programador tem prazo para entregar as coisas. Ele não tem todo o tempo do mundo. E mesmo que tivesse, não tem toda a criatividade do mundo também. Não dá para você adivinhar tudo o que o agressor vai fazer. Então, uma coisa tem que ser tratada de maneira independente da outra. Elas se relacionam bastante. Você vai ver na prática agora como elas se relacionam bastante. Mas elas têm que ser tratadas de olhadas de maneira bastante independente. Um não deve confiar no outro. Se você é um programador de uma estrutura pequena, você mantém você mesmo, o servidor, você vai ter que fazer um exercício mental aqui. Na hora que está criando um lado, criando uma ponta da segurança, não confiar em você mesmo ao ter criado a outra ponta. é um exercício importante de ser feito. Bom, vamos para a prática? Eu vou sair da apresentação aqui. Eu tenho aqui um servidor web. Meu servidor tem um arquivo index HTML ali, só dando welcome. É um Apache. Está rodando o Apache. O firewall que a gente vai construir aqui, ele está baseado no mod security. Na verdade, a gente não vai construir, a gente vai usar uma construção pronta, vai só configurá-lo aqui. Ele está baseado no mod security. Mod security é um módulo do Apache, por isso tem esse nome, mod security. Apesar disso, ele está disponível também para a Nginx. Então, se você está usando o Nginx, tem mod security para a Nginx hoje. Então, você pode configurar para os dois. Eu vou usar aqui a configuração para o Apache. Então, eu abri aqui um terminal, está aqui o meu servidor web, e eu vou fazer aqui uma requisição potencialmente perigosa. Essa aqui, é salva no meu histórico. Então, olha essa URL aqui. Eu vou colocar essa URL no terminal para você ver. Então, olha o que eu estou fazendo aqui. Olha essa query string. Interrogação exec igual barra bin barra bash. Nesse caso aqui, isso aqui não vai fazer nada perigoso, porque a minha aplicação não tem uma falha de segurança. Não tem um parâmetro exec que vai executar código arbitrariamente. isso aqui é uma falha de segurança. Eu não posso ter uma aplicação que recebe o nome de um executável, recebe um comando na query string aqui e executa esse comando. Isso é obviamente uma falha de segurança. Você não pode fazer isso na sua aplicação. Mas mesmo que a minha aplicação seja segura, e ela é, está vendo aqui que ela é segura? Alguém que faz isso aqui deveria ser bloqueado. Ele não deveria receber aqui um welcome to my server. Ele deveria receber um bloqueio. Por quê? Essa requisição obviamente não é uma requisição bem intencionada. Esse cara aqui não está querendo coisa boa ao fazer essa requisição. Então eu deveria devolver para ele um erro 400 e alguma coisa, uma mensagem de erro, logar esse erro para poder depois analisar, se for o caso. Devia ter log disso. Porque isso aqui é obviamente um agressor, um hacker tentando invadir meu sistema. Bom, eu vou instalar o mod security. O comando é esse aqui, sudo apt install libapache2 mod security2. Eu estou usando o Ubuntu aqui, estou usando a última LTS do Ubuntu, que é a 22.04. E nessa LTS, isso é muito legal, quando você instala o mod security, esse libapache2 mod security2, ou quando você instala o mod security para a Nginx, que eu não sei o nome do pacote, que você pesquisa aí, você descobre. Ele instala também esse outro pacote aqui, que é o mod security CRS. O que é esse cara? É o OWASP CRS. Deixa eu abrir o site aqui, você tem que conhecer esse negócio. Bom, você já conhece o OWASP? Se você é programador e não conhece o OWASP ainda, você precisa conhecer. O OWASP é um grupo de trabalho, uma organização sem fins lucrativos e tem como missão tornar as aplicações web mais seguras. Então, eles produzem ferramentas, conhecimento, conteúdo para você. Você precisa estudar conteúdo do OWASP se você quer desenvolver software hoje. É inevitável. Vai desenvolver para a web, tem que saber o OWASP. E um dos produtos que o OWASP dá para a gente é isso aqui. que é um conjunto de regras para o mod security. De regras padrão que vão bloquear centenas de ataques comuns. Então, você vai proteger a sua aplicação contra um monte de gente aí que está aprendendo segurança e está metido a hacker e está tentando fazer coisas ali simplesmente usando as regras do OWASP. Quando você instala no Ubuntu o mod security, ele já instala com o mod security CRS, que é esse conjunto de regras padrão do OWASP. Eu vou virar root aqui, vou abrir a pasta etc mod security, vou dar um ls nela e você vai ver aqui, olha só, que eu tenho um mod security conf recommended. Eu vou copiar esse arquivo para mod security conf. aumentar isso aqui. Então, eu vou tirar o recommended aqui do final e dar o nome só de mod security conf para esse arquivo que eu estou criando e vou restartar o Apache. isso leva uns segundinhos para restartar. Está levando mais que uns segundinhos. Vamos lá. E agora eu vou dar um tail menos f aqui no log de erro do Apache. ETC não. Barra bar, barra log, Apache 2, error log. Legal? Então aqui ele me dá as mensagens do log de erro do Apache dizendo aqui inclusive está rodando o mod security e tal. Quando você restarta o Apache ele dá uma série de mensagens avisando o que está rodando e tudo mais. Vou dar umas quebras de linha aqui para separar. E agora eu vou dar um F5 aqui. Vou recarregar. Muito bem. E aí veja que a minha aplicação ainda está servindo o meu conteúdo. Não fui bloqueado. Mas aqui no log de erro do Apache eu vou ver três linhas de erro aqui em que o mod security está avisando aqui que, olha, temos problemas. E aí a primeira linha de erro aqui me dá exatamente qual foi o problema. Olha, a regra 932 a regra a regra application attack rc comp na verdade é o arquivo 932 ele tem várias regras lá dentro. Dentro dele tem uma regra chamada 932 160 essa regra e a mensagem dela é remote command execution unix shell code found quer dizer esse cara está tentando fazer uma execução remota de código e ele mandou um unix shell barra bin barra bash no conteúdo. Ele ainda me dá aqui dados olha só matched data barbin barra bash found em args então o argumento exec da linha de comando encontrou barra bin barra bash a severidade desse erro é crítica e ele me dá a regra do WASP que eu posso me referir em seguida ele me dá outros dois avisos que é dizendo olha, essa requisição anterior ela passou o score que podia para poder ser servida então essa requisição deveria ter sido bloqueada por que ele não bloqueou? ele não bloqueou porque nesse arquivo que eu acabei de copiar o modo security conf a primeira linha não comentada é essa aqui sec rule engine e ela está aqui no modo detection only por que ela está em detection only por padrão porque um monte de gente sei lá que não tinha não tinha visto esse vídeo não tinha estudado o assunto não conhecia ligava o modo security por engano isso aqui deve ser bom segurança ligava o modo security e aí ele começava a bloquear requisições e essa pessoa não sabia como configurar o modo security começava a ter problemas então o pessoal das distribuições colocou que detection only é o padrão você pode colocar em detection only ver o que acontece ler os seus logs configurar as suas regras e só depois bloquear inclusive é o que eu recomendo se você está implementando o modo security numa aplicação que já está em produção coloca ali como detection only que é o padrão deixa funcionar assim por um tempo lê os logs e vê se as regras não estão bloqueando requisições que são legítimas configura exceções para essas requisições legítimas e só depois disso você troca aqui para on no meu caso aqui eu já vou trocar para on vou restartar o apache ele demora para restartar sempre que eu estou compartilhando a tela parece que não devia ter nada a ver mas tem compartilhando ou gravando a tela e aí vamos de novo da teia no log de erro aqui muito bem e agora eu vou dar um f5 aqui e olha só agora eu recebi uma mensagem de erro isso aqui deve ser um 403 forbidden you don't have permission to access this resource e aí se eu for lá no terminal eu tenho aqui inclusive o mesmo log está vendo está dizendo aqui que unix shellcode found barra bin barra bash isso é uma tentativa de remote command execution só que dessa vez eu fui de fato bloqueado é interessante aqui você ver que eu tenho a data e hora eu tenho o IP aqui está 2.2.1 porque é local host e minha máquina está configurada com IPv6 também mas aqui você teria o IP do agressor se ele estiver vindo de uma rede externa ou coisa assim apareceria aqui está aí foi bloqueado deixa eu tentar por exemplo usar um endereço de rede aqui 192.168.15.42 está lá foi bloqueado e olha só aqui eu tenho o IP do agressor que é o meu mesmo da minha própria máquina então está aqui logado quem fez o que qual foi o problema que deu o log certinho para você aqui as regras aqui acontecendo legal aí digamos que eu tivesse uma URL aqui eu vou criar uma URL para ver se eu preciso entrar aqui em www.localhost e vou criar uma URL aqui chamada exec.php e aí aqui eu queria poder chamar exec.php dessa maneira e eu queria que essa URL a exec.php permitisse receber barra bin barra best digamos que por exemplo eu estou fazendo um sistema de publicação de conteúdo e o cara está enviando aqui texto que vai ser publicado lá numa lista de comandos que ele está escrevendo um tutorial de shell script então ele está tentando escrever um tutorial de shell script ele escreve ali olha execute o comando barra bin barra best e aí minha aplicação bloqueia o cara porque ela acha que ele está tentando fazer uma execução remota de código e tal e não está é um uso legítimo eu sei que é legítimo eu programador sei que é legítimo e isso aqui mostra porque que é importante que o programador entenda o que é um WAF o que é um web application file pode ser que na sua estrutura o pessoal não vá usar mod security eles vão usar o WAF da Amazon eles vão usar um WAF contratado eles vão usar um outro produto qualquer e pode ser que o pessoal de rede te chame para conversar o pessoal de infra te chame para conversar mas você precisa entender a lógica o que o WAF faz por que ele tem regras como é que você pode configurar isso para você dizer para o pessoal nessa URL isso aqui é seguro desabilita essa regra esse tipo de coisa no caso aqui eu preciso desabilitar então para essa URL essa regra legal bom primeira coisa que eu vou precisar é do ID da regra então aqui olha só o meu código de erro aqui e no meio do meu código de erro tem o ID aqui 932160 legal vou copiar esse código eu vou precisar ter algum lugar em que eu vá colocar configurações a respeito disso então eu posso colocar por exemplo aqui no próprio mod security conf isso é em um lugar é possível mas esse arquivo aqui ele é tão padrão já veio pronto aí e tal o ideal seria eu criar um outro lugar eu ter um outro lugar aqui em que eu pudesse colocar essas configurações legal eu posso colocar aqui por exemplo em mod security whitelist eu vou criar desse jeito olha só aqui eu vou só escrever erro e vou tentar restartar o Apache vamos ver se vai dar erro olha aí já deu erro tá vendo porque a configuração padrão no Ubuntu faz com que o Apache tente incluir automaticamente todos os arquivos dessa pasta etc mod security que terminem com a extensão conf então ao criar um arquivo aqui chamado whitelist conf escrever um código ali que o Apache não vai entender aí eu já derrubei meu Apache ali fiz esse teste só para saber se esse arquivo estava sendo incluído legal bom um jeito de eu fazer isso aqui é eu filtrar por location tá então eu vou escrever aqui location match isso aqui é um arquivo de configuração do Apache tá apesar de estar dentro da pasta do mod security aqui você pode usar qualquer regra do próprio Apache para poder escrever as diretivas aqui e tudo mais eu não vou entrar em detalhes sobre isso você tem que estudar esse tema em específico mas no dia a dia na prática boa parte do tempo a gente vai usar location match se você usar location match 90% dos problemas que você poderia ter com o mod security você está coberto aqui tá então location match barra exec.php eu costumo pôr entre aspas aqui desse jeito tá então se a location for exec.php e aí quando você está com o mod security rodando você tem diretivas do Apache que são específicas do mod security uma delas se chama sec rule remove by id acho que é esse o nome e aqui eu colo o id da requisição o id do erro aquele que eu peguei lá no no log de erro vou restartar o Apache aqui de novo leva um segundinho vamos dar log aqui no da peio no log de erros do Apache vou tentar executar isso aqui e olha aí ele executou o meu php legal se o nome não for exec php se for por exemplo executa php aí ele cai na regra então eu liberei essa regra especificamente para essa URL a minha aplicação tem uma regra que puxa eu preciso remover essa regra da aplicação inteira eu sei eu fiz o trabalho lição de casa a aplicação está segura e ela não vai funcionar com essa regra pensa duas vezes estuda vê se é verdade mesmo se for não tiver jeito mesmo você vai simplesmente colocar fora de um location match a sua diretiva e você vai estar desabilitando essa regra para todo o seu Apache ali ele vai pular essa regra para você legal aí eu queria escrever a minha própria regra beleza você pode também então as regras estão colocadas por padrão no Ubuntu se você tiver outra distro ela pode estar em um lugar diferente mas por padrão no Ubuntu elas estão colocadas aqui olha só o sr share mod security crs rows aí estão as regras beleza eu não preciso necessariamente colocar as regras aqui nesse mesmo lugar posso colocar em qualquer outro lugar que o Apache esteja incluindo por padrão ou posso criar o meu próprio diretório de regras e alterar a configuração do Apache para que ele inclua por padrão também talvez nem seja uma boa ideia você mexer nessa pasta da usr share porque aqui inclusive o Ubuntu está fazendo um trabalho maravilhoso porque eu fui ver a versão que eles estão trabalhando eles estão trabalhando com a versão 3.3 do CRS do Core do CET que é a versão mais atual a versão que inclusive está em desenvolvimento agora aqui acho que está 3.3.1 ou 3.3.2 rodando é super recente mas pode ser que você não queira confiar na sua distribuição e você mesmo baixar lá do repositório do OWASP esses arquivos e ficar atualizando de tempos em tempos é uma prática muito boa recomendo e aí pode ser que você queira pô eu não quero ter conflito com as minhas próprias regras então você cria o seu próprio diretório e inclui as regras de lá não tem problema eu vou criar a minha regras aqui mesmo então vou chamá-la de test rule .com ter esse nome desse jeito como é que eu escrevo uma regra com sec rule sec rule é a diretiva para escrever uma regra então eu vou escrever uma regra que diz que nos argumentos eu vou ler user hacker não user eu vou ler user então o que é args args são os argumentos da query string então eu vou ler o conteúdo da query string user e aí aqui eu vou escrever a regra tem uma linguagem própria do mod security a gente não vai estudar também em detalhes essa linguagem aí eu vou te mostrar o que é mais comum o que é mais usado que é o arroba contents então arroba contents hacker então se o argumento user contiver a string hacker essa regra aqui vai ter um id o id dela vai ser 666 o que essa regra vai fazer ela vai fazer deny com status 403 e eu vou configurar qual a mensagem que vai no log de erro vamos botar assim hacker call not best dessa maneira legal tá difícil hoje aqui digitar outra chance pra mim start o apache aqui o log de erro ainda tá sendo cuspido né então ele vai me mostrando aqui as coisas que ele tá fazendo restartou apache muito bem e aí agora eu vou acessar aqui localhost vou dentro do exec inclusive né que é aquele mesmo então a regra do exec bin bash não tá valendo nesse arquivo e aí eu vou colocar aqui uma outra query string aqui então e comercial user igual a hacker e olha lá deu forbidden tá e aqui no log de erro ele tá avisando porque que deu forbidden então olha só tá aqui mod security acesso negado com código 403 string match hacker no args user tá tá me dizendo aqui qual é a regra onde ela tá tá vendo lá pra poder ler e tal tá me dando aqui o id da regra olha id666 e a mensagem de erro aqui ó hacker shall not pass beleza então é isso aí esse é o mod security é um software apesar de ele ter essa linguagenzinha aqui que você é vai precisar em algum momento mergulhar nela aqui sobre como é que faz pra configurar regras de segurança e tal mas ele é um software bastante simples de configurar de deixar pronto rodando é tem o rule set dual asp muito bom pronto ali pra você que vai te proteger de boa parte das ameaças aí vai bloquear boa parte dos script kids dos hackers iniciantes que estão tentando fazer coisas ali já vão tomar um 403 na cara o formato dele é muito bom gera log no log do apache baseado em texto então se você quiser implementar uma ferramenta pra ah eu quero se tiver muitas linhas com o mesmo ip ali fazer um bloqueio na camada de rede lá no ip tables no firewall de rede e tal é muito fácil você implementar uma ferramenta em cima dele você estendê-lo você configurá-lo pra mais coisa ele com o core rule set dual asp hoje ele é o estado da arc nesse negócio aqui você pode configurar e você não vai ter nenhuma restrição não vai ser de maneira nenhuma pior do que boa parte dos firewalls que você compra dos firewalls comerciais por aí fica a dica aí pra você e me fala aí nos comentários o que você achou desse vídeo é útil é legal fazer vídeo desse jeito é um vídeo um pouco mais longo teoria e prática aprofundei no negócio vale a pena você curtiu foi útil pra você deixa um comentário aí embaixo beleza você é programador e resolveu aprender python você já sabe php java csharp outra linguagem e quer aprender python tem muito curso de python muito bom por aí mas eles são em sua maioria pra iniciantes vão te ensinar a lógica de programação vão te ensinar os fundamentos o básico pra quem já é programador é maçante é insuportável é muito lento eu preparei um curso de python feito sob medida pra quem já é programador e quer aprender python um curso sem enrolação que vai te ensinar rápido tudo que você precisa saber acessa aí python para programadores ponto com ponto br valeu tchau 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 tchau